A Júlia está falando aqui, tomei por indicação chá de gengibre e melhorou um pouco. O que é o chá de gengibre? O gengibre atua em receptor de adrenalina, por isso que ele é termogênico, ele gera calor. Ah, mas nós estamos falando de calor agora? Ah, então se eu tomar chá de gengibre vai melhorar por curto período de tempo, que você vai gerar um pouquinho de calor, qual que é o problema disso? Então, todo mundo sabe disso. O organismo trabalha com equilíbrio. Então, se eu tenho lá 10 moléculas de adrenalina, vamos colocar assim. Então, eu tenho 10 receptores de adrenalina. Aí eu tomo chá de gengibre, que vai no meu receptor de adrenalina. Então, eu aumentei a minha molécula, eu tinha 10 de adrenalina, e joguei mais 10 moléculas que vão lá no meu receptor. O meu organismo, ele vai para 20 receptores, porque eu tenho aqui 10. Tomei chá de gengibre, mais 10. Ficou 20 moléculas. Meu organismo, o equilíbrio é 10 com 10, que dão 100 reações. Cada um vai colocar 100. O meu organismo aumenta para 20? Não. Ele é baixa para 5. O nome disso é Down Regulation de receptor. Ele diminui a quantidade de receptor, porque o equilíbrio dele é 100. Por isso que perde o efeito termogênico em um mês, dois meses. Certo? Todo mundo sabe disso, né? Então, qual que é uma das táticas aí que você pode usar? Usa de segunda a sexta, não toma sábado e domingo. Segunda a sexta. Tá. 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 Tá.